E aí, torcedor Tricolor! Beleza? Sou Tiago Ferreira, você está no canal Hora do Flu e está na hora da gente conversar, né? É bem verdade que o Fluminense trouxe novas contratações, novos jogadores profissionais para ajudar o time do Fluminense a conquistar essa taça da Libertadores. Acredito que muitos torcedores também já estavam desacreditados, assim como muitos torcedores que eu conheço e eu já estava começando a ficar meio... Galera, estou achando que vai vir ninguém. Porém, foi uma semana, né? Que ainda não acabou, mas com muitos anúncios. Eu falo anúncios porque não necessariamente o próprio Fluminense anunciou nada. Mas a gente sabe dos jogadores que vão chegar no Fluminense, né? E isso é muito bom. Agora a pergunta é... Quanto que o Fluminense gastou para isso, né? Então, nesse vídeo, nós vamos conversar mais ou menos o quanto que o Fluminense gastou para ter esses jogadores, né? Lembrando que não é salário. Em relação ao salário, eu tento e vou tentar trazer, né? Vídeo em outro momento em relação aos salários. Eu sei de alguns, mas está faltando alguns jogadores ainda. Só que vamos falar o quanto que o Fluminense gastou, né? Daquele dinheiro que foi separado lá no começo do orçamento para contratações de atletas, né? E... Mas também vamos falar sobre se tem jogador chegando, tem jogador muito importante no Fluminense que está renovando o seu contrato, né, galera? Então vale a pena a gente destacar aqui também porque é notícia, né? Antes da gente começar o vídeo e começar a falar sobre isso tudo, eu quero te pedir gentilmente que se inscreva aqui nesse canal e quero te agradecer também, né? Porque nós batemos 16 mil inscritos aqui no Hora do Flu e é muito maneiro. Eu estou muito feliz, estou muito empolgado, estou muito contente, como sempre, né? Agradecer a todos vocês que acompanharam. Teve live surpresa ontem. Tivemos ali quase 300 pessoas assistindo a live. Bom, se você não quer perder essas lives surpresas, né, e nem a live de amanhã com Renan o Laranja Tricolor, eu te peço também que ative esse sininho Tricolor para todas as notificações porque aí, quando lançar vídeos ou fazer lives, você vai ser notificado, tá? E deixa o like para ajudar o seu amigo Tiago, tá? Já larga o dedo nesse like aí para ajudar a gente aqui porque o negócio não está fácil não, mas aqui é a Fluminense e nós temos que te atualizar sobre o nosso Flusão, né? Galera, primeiro vamos começar sobre uma renovação, renovação de um jogador muito importante. Eu particularmente gosto muito desse jogador, apesar dele ser Durant, e eu acho que isso não tem nada a ver, mas vale o destaque. Iago Felipe renova o seu contrato com o Fluminense. Vale destacar que o contrato do jogador terminaria agora, no fim de 2021, e foi renovado. Esse aí já foi até anunciado pelo próprio Fluminense, então realmente renovou o seu contrato e eu, poxa gente, eu estou muito feliz, né? Lembrando que eu falei no começo de fevereiro, se eu não me engano, que eles estavam começando a conversar sobre uma renovação, e só renovou agora, caraca, demorou essa renovação aí, mas eu entendo a loucura que deve ser naquele Fluminense, né? Em relação à estreia da Libertadores chegando, na semana que vem contra o River Plate, correria para poder conseguir todas as papeladas e registrar esses jogadores para a competição, então não é algo muito fácil. Porém, Iago Felipe é, para mim, um dos grandes destaques também da temporada passada. Sei que ele não é tão badalado, as pessoas não falam tanto do Iago Felipe, mas eu, particularmente, gosto muito do jogador. Eu gosto que ele é um jogador que se doa bastante, é um jogador rápido, é um jogador que, para mim, tem um bom passe e ele dá um dinamismo, né? Se me permite usar essa palavra, porque eu amo usar dinamismo, no meio de campo, e você vê que, realmente, o time com o Iago Felipe, no meio, é um time mais leve, é um time mais rápido do que com o Wellington, né? Dá para fazer agora essa analogia, porque no jogo contra o Nova Iguaçu, o Fluminense foi com o Wellington e eu achei bem pesadão, achei bem ruim esse meio de campo, sem o Iago Felipe. Espero que ele volte para o jogo contra o Botafogo, mas nós temos que esperar. Mas que renovação acertada, cara. Eu já estava começando a ficar um pouco preocupado em relação a isso, porque é um jogador muito bom. Bom, vi algumas críticas de alguns torcedores e vale a pena destacar aqui que muitos falaram, gente, renovou só até 2022? Bom, eu vou ser muito sincero, galera. Eu prefiro essas renovações um pouco mais curtas em alguns casos, né? Desde que não seja um menino muito novo, um menino de xerém, algo que você tem que proteger mesmo, esse aí tu lança cinco na cara e que se dane. Mas, quando é um jogador que talvez o Iago Felipe possa perder espaço, tá, pessoal? Isso pode acontecer, é bom que você não tenha um contrato tão longo para não ficar muito escravo do jogador, né? Você vê Paulo Henrique Ganso aí, que já tem um contrato gigante, o Fluminense tem que pagar uma grande inacreditável, o Fluminense tem que pagar cerca de 20 milhões, contando todos os anos, né, em relação ao contrato. Do Paulo Henrique Ganso. Então é melhor tomar cuidado. Gostei também da data, né? Eu gostei. Porque o contrato dele agora vai até o fim de 2022. Iago Felipe, para mim, é um jogador muito importante, é um jogador que se doa muito. Todas as vezes que entrou no time do Fluminense, se doou demais, eu gosto muito do jogador. Parabéns ao Fluminense pela renovação. Agora, contratações, né? Vou tentar de cabeça falar os nomes dos jogadores que chegaram nessa semana, que foram David Braz, Manoel, né? Casares, Raul Bobadilha e Abel Hernandes, né? Pessoal, todos esses cinco jogadores chegaram no Fluminense. E a pergunta que não quer calar é o quê? Quanto que o Fluminense gastou para ter todos esses jogadores, né? Bom, vale destacar que todos esses jogadores aqui provavelmente vão ter o salário acima de 280 mil por mês. Eu acho que todos eles vão ser essa faixa de salário. Porque são jogadores realmente, na minha visão, obviamente, e eu não quero aqui destacar se o jogador foi uma boa contratação, se não foi. Eu gostei. Tem gente que não gostou. Te respeito. Beijo para você. Fica tranquilo. Relaxa. Não estou falando nada disso. Estou falando o seguinte. Temos que destacar quanto que o Fluminense gastou para ter esses jogadores. E paz, Manoel, né? Acho que na loucura que foi, aos 90 do segundo tempo, e toda essa loucura, pessoal, acho que o Fluminense ainda fez um bom gol, um excelente golaço, né? E digo Fluminense, né? Mário Bittencourt e Angione. Por quê? Tudo que você espera muito em relação a jogador e o prazo está acabando, a tendência é que os valores subam. Porque os empresários vão falar, meu amigo, tu precisa do jogador, o prazo está acabando, o problema não é meu, então tem que pagar. Porém, no caso desses cinco jogadores, o Fluminense apenas gastou 100 mil dólares, que dá cerca de 573 mil reais, né? Então foi isso que o Fluminense gastou na contratação dos cinco jogadores. Aí vai falar, peraí, como assim? Bom, vou te explicar. Não é que o Fluminense gastou isso nos cinco, o Fluminense gastou isso apenas no Bobadilha, que é o Raul Bobadilha, né? Os outros quatro jogadores vieram sem custos para o Fluminense. Isso é muito interessante, isso é muito bom. E eu te falo por que é bom. Porque vai sobrar uma grana cerca de 4 milhões e meio para o Fluminense, quem sabe, fazer uma investida em algum mercado, né? Quem sabe, podia trazer um Aleph Manga, e quem sabe, Mário, traz uma Aleph Manga, né? Ou ele quer investir em outro jogador também, que tem uma multa recisória, que não seja uma multa muito cara, que dê para pagar. Porque, vamos lá, quando o Fluminense fez o orçamento no começo do ano, que passou pelo conselho, e eles assinaram, tudo bem, foi dividido o orçamento do Fluminense, tanto que o Fluminense ia ganhar, e tanto que o Fluminense pretendia, pelas competições e tal. E o dinheiro foi separado, uma parte do dinheiro, para contratações de novos jogadores, né? E esse dinheiro que foi separado foram 5 milhões de reais. Acredite, desses 5 milhões de reais, Fluminense gastou apenas 547, 72, é, 572, eu acho que é isso, mil reais, mas se não foi, isso é perto disso, na contratação desses jogadores. No caso, foi só do Raul Bobadilha, o resto, veio tudo sem custo. Ok, aí tu vai falar, eu sei que tu vai falar, cara, por isso que eu já quero te responder, você vai falar, Tiago, mas poxa, você tem que falar, beleza, não pagou para vir, mas tem que pagar salário, perfeito jogador, isso mesmo, Fluminense trouxe os jogadores, e vão ter que pagar salário dele. Porém, vale destacar também, que o Mário Bittencourt, em uma coletiva, vai dizer que Fluminense, vai fazer um reajuste salarial, de 20 a 30%, né? Então, esses salários, desses novos jogadores e atletas, vão ser inseridos, nessa, nessa, nesse reajuste, né? De 20 a 30%, pelo fato de ser 30%, é por causa que nós estamos indo para uma Libertadores. Bom, acho que foi, não quero entrar no, no perfil dos jogadores aqui, entendo o que eu estou te dizendo, mas, no caso, que foi, em relação, a, financeiro, eu achei muito bom, porque você traz 5 jogadores, que, você paga, nada, por 4, e, por Raul Bobadilha, você paga, para, para o empréstimo, né? cerca de 100 mil dólares, né? Eu achei que foi uma jogada interessante, lembrando de novo, não por causa das qualidades dos jogadores. Eu gosto, mas tem gente que não gosta, tem gente que acha que é muito caro, tem gente que acha que é tudo, tem gente que acha que é muita coisa, né? Porém, eu quero dizer que, acho que, pelo tempo que foi, pela correria, sabe? Pelo desgaste que teve, acho que foi interessante. E uma negociação que me deixou um pouco mais interessante, foi até a do Abel Hernandes, né? Porque, contando com tudo, ele ganhava cerca do Internacional, cerca de 700 mil reais, mano. É, é muito dinheiro, galera, ele ganhava cerca disso lá. Porém, para jogar no Fluminense, reduziu de 700 mil reais, pessoal, para 330 mil reais. Então, foi excelente, meu amigo, foi muito bom, apesar de eu achar 330 mil reais, muito dinheiro, tá? Não achem que eu estou achando, isso é troco de pinga, amor, me dá uns 330 mil reais. Não, não é isso. Mas eu quero dizer que, em relação ao que o cara ganhava, ele reduziu muito, 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 né? Mais da metade para poder jogar no Fluminense. E é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. que vale destacar também, que tem dinheiro lá ainda, tá, pessoal? Não vem com esse papo, que não tem dinheiro não. O Fluminense tem mais de 4 milhões de reais ainda, para poder investir. Agora, se vai investir no William Bigode, o William Bigode depende do Palmeiras, né? A gente sabe disso. Ah, se vai investir no Alifemanga, a gente não tem a informação, só teve que um começo, que um intermediário, achou que poderia colocar o Alifemanga do Fluminense. O que vai destacar é, o Fluminense ainda tem bala na agulha para atirar nesse mercado. Não sei se vai atirar agora, né? Talvez o Fluminense pode estar segurando alguns recursos para tentar contratar algum jogador no meio do ano. Vai testar todos esses jogadores, vai fazer um pouco mais da competição ali da Libertadores, e se vê que realmente não tem como utilizar alguns, e precisa de alguma peça, talvez o Fluminense use esses 4 milhões que ainda tem, para poder trazer outros jogadores no meio do ano, né? Então, vamos esperar, talvez pinte mais algum jogador, talvez não, eu espero que sim, quanto mais melhor, e espero que seja o William Bigode, porque eu gosto muito do William Bigode, o Alifemanga. O resto, para mim, eu estou tranquilo. Beijo no seu coração, muito obrigado a você que comprou esse vídeo até aqui, o seu Thiago Ferre, esse vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de ativar o sininho do tricolor, porque a qualquer momento pode surgir vídeos novos aqui no Hora do Flore, tá? Valeu, obrigado por tudo e tchau. Valeu, pessoal. Tchau.